Eu não aguentei, desculpa. Você vai pra onde? Peraí, peraí, meu príncipe. Você fala inglês? Um litro. Ah, um litro. Um litro, adorei. So, how do you do? Ó, eu não vou entrar nessas palavras, porque eu vim aqui pra ajudar eles. Eles estão com um problemaço. Cara, mas o problema deles é de pobre, com certeza. Eu acho que a gente podia brincar com uma coisa assim mais rica. Pensei de a gente brincar de Palácio de Buckingham. Como que é isso? Então, é assim, você me mostra seu Big Bang. Hã? E aí eu viro sua princesa na hora. Tá. Para, Jéssica. Você sabe que eu tô namorando agora, né? Ai, para, Pasquale. Eu tô namorando nada, você pega geral que eu sei. Não, mas eu tô diferente agora. Eu mudei. Agora eu sou um homem comprometido. Tá? Vou casar. Melhor ainda. Até porque tem tudo a ver com royal families, entendeu? Traição, escândalo, nudes viralizando assim pelo mundo. Vai, vamos fazer uns fotos. Fazer o quê? Vamos fazer uns selfies. Vai, chega juntinho. Não, vamos fazer um som. Vamos fazer um som. Ai, tá. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Mais pertinho assim. Vamos fazer uma fotinho igual. Não, fotinho. Para, Jéssica. Vai vazar esse selfie aí. Aí eu tô frito, né? Você sabe? Cara, não tá. Pensa na família real. Escândalos. Anos e anos de escândalo. E eles continuam ainda mandando na Inglaterra, cara. Na verdade. A família real faz o que quer. Eles podem fazer tudo o que quiser. Inclusive, eles não pagam imposto. Ah, então. Eu tive uma sacação aqui. Eu vou aproveitar. Eu te ligo, hein? Depois a gente... I call you. Ai, me pega no call you. Me pega no call you. Pra deixar. A gente se fala. Beijo. Nossa, prima, você tá a mesma coisa, né? Não muda. Aham, gato e gostoso. Não, não. Botando homem pra correr de você. Escuta aqui, garota. Você não tem um monte de motelzinho pra tomar conta lá no Lins, não? É que eu tô em expansão, sabe? Eu tô procurando um terreno pra abrir um motel aqui no Meyer. Acontece que o Meyer é muito pequeno pra nós duas, meu amor. Nossa, mas você não ocupa espaço nenhum. Olha, só não dou um tapa no meio da tua cara, porque tu entrou agora. Não, porque você não dá altura. Se teu braço chegar aqui, não chega nem no meu pescoço. Tá? Dá licencinha que eu vou falar com o Pasquale. Vai falar o quê? Que isso? Vou falar coisa íntima. Intimidade nossa. Ah, tá. Vai dizer agora o quê? Que tem alguma coisa com ele? Tenho. Tenho. Gente, quando gagueja, é porque é mentira. Eu te conheço. Não é sua louca. É mentira, sim. Você quer saber de uma coisa? A gente tá ficando. Eu tô ficando. Eu vou arrancar esse teu mega ré pra tu deixar de ser batido. O meu mega ré é importado. Importado de onde? Desmadureira, né? Só se for. Não, 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 não. Ai, ai. Desmigar. Eu achava que briga de galo tava proibida, mas já vi que galinha é liberado, né? Teu filho, Valdomiro, Paulo Gustavo, não está hoje na gravação. Graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Donelzinha? Bom você chegar, porque eu queria mesmo conversar com você. Estou precisando de um imóvel. Não vende pra ela, porque ela quer fazer um motel aqui, cara. Não, 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 não. Motel não. É um motel com sex shop. Olha só, o Meyer é uma coisa super família, cara. Olhando pra você assim, Jéssica, a gente já vê como o Meyer é família. Eu não sei nem como é que nasce criança aqui, porque aqui é tudo virgem. Não pode, não vende pra ela, ok? Depende de quanto ela tiver pra gastar. Olha, eu não tenho muito. Mas vai dar. Senta aqui. Vou fechar negócio, querida. Vou falar uma parada pra vocês. Se essa vaquinha aqui vier pro Meyer, vai ter guerra. Ouviu? Guerra, war! Meu primeiro decreto. O fim dos impostos. Aê! Ele errou de bola! É demais! Pega a bandeira, a bandeira! Ah, eu trouxe a bandeira? Ferdinando, eu passei em vários brechóis pra achar o melhor material pra você. Olha essa bandeira linda, gente. Bandeira maravilhosa. Mostra pro público a bandeira. Aqui, público. Olha a bandeira dele, que linda. Peraí, deixa eu só botar bonitinho aqui. Horas pra mostrar a bandeira. Maravilhosa, né? Muito bem. Adorei. Mais uma pergunta fundamental, Ferdinando. Quem é que vai pagar essa bandeira? Cobre do Ministro da Fazenda. O que que ele vai pagar? Que vem a ser quem? Você. Só uma perguntinha. Só pra tirar... Com que dinheiro que eu vou pagar? Porque assim, no momento, eu tô desprevenido. Assim, morto com farofa mesmo. Durinho, sem grana. Porque vossa alteza ainda não pagou o pessoal da pesada, né? Ah, bem que falaram que imposto servia pra alguma coisa mesmo, né? Entendi. Ferdinando, o que que vai pagar? Rainha, Ferdinando. A mãe dos dragões. Rainha, olha só. Alguém vai ter que pagar, minha rainha. Porque o cara que vendeu é grande. Ele é teu fã e sabe onde você mora. Pode dar uma confusão. Isso é horrorosa. Explica pra ele, gatinho, que quando a nação for proclamada, a gente vai ter uma moeda oficial e a gente paga. Por acaso, o nome dessa moeda oficial será Beyoncé? O pior é que ele acertou. O pior é que ele acertou. Por acaso, vossa grandiosa alteza deseja pagar os seus servos com Beyoncé? Sim, com Beyoncé, Rionas e Katy Perry. Você vai de sacanagem, né, meu Ferdinando? Não mete essa, irmão. Eu tô fora. Você é um insolente. Você não irrita o rei, lacraia? Todo mundo aqui está precisando de dinheiro. O elétrico, isso é essa grana, não vale nada, rapaz. Você está demitido. Como é que é? Demitidíssima. Não, isso não vai ficar assim. Vai ter luta. Eu votarei. É isso. Ela tomou o quê? É louquíssima. Ferdinando, mas é o seguinte, quem é que vai pagar isso? É importante saber quem vai pagar isso. Você. Eu te nomei ministro da Fazenda. Quem é isso? É. Tá feliz? Ferdinando, bater aumento, isso? Claro. Thank it, Paris. Minha Alteza, muito obrigado. Gostaria só de saber o seguinte, quando que essa grana vai começar a valorizar? Vai depender muito de você. Ô, Jess Cat, o que é isso, Jess Cat? Sua prima, né? É, sua prima gata, desculpa. É, sua primeira vez, eu já fiz muita crise com ela. Não, 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 não. A gente nunca teve nada. Isso. Viesse tripudiar. Viesse tripudiar da gente. Acabar com o orgulho do nosso grande Meyer. Não, rapidinho, a gente corrigindo, porque agora é grande linche, amor. Calma, Alteza, o negócio é o seguinte, é melhor eu cuidar das negociações diplomáticas. Desculpa, princesa, vamos ali no meu ministério, é, logo ali em cima da pincelaria, a gente vai cuidar da nossa rendição. Entendi, você vai se entregar pra mim, então. Vamos fazer uma rendição. Pasquale, essa mulher é uma víbora, tá? Ela é uma mancha pra nossa família, nós estamos em guerra por conta dela. Foi por causa dela, entendeu? Que o meu sangue perdeu e eu quis ficar contra o linche, quis separar tudo. Tá, então, assim, você não tem nada contra o linche, o seu problema é comigo, o linche é até maneiro. Não, jamais falei que linche é maneiro, tá? Nunca falei isso. Tá, então, olha só, e se, pra eu decretar a paz, eu obrigar você a elogiar o linche? Podem me prender, podem me bater. Podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Jamais falarei alguma coisa boa do linche. Graças a Deus, porque o elogio vindo de você é meio queimação de chuva. Não, não me... Então, é o seguinte, vamos fazer uma coisa? Eu troco a paz por um imóvel que tá abandonado e caindo aos pedaços, que é o caldeirão. Não! Tem jeito não, Fábio. É contigo, Terezinha. Aqui, ó. Vai assinar aqui? Mas, ó, mudou tudo, tá? Depois de guerra e tudo mais, nananã, agora você tá sendo de graça mesmo pra mim. Só assinar. Aqui, ó. Sabe, sabe, sabe escrever, Terezão? Tamo na digital, então, né? Então, vamos à paz? Oi, Linch, tudo bem, galera? Olha só, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar paz pro pessoal do Mayer, tá? Vamos deixar eles bem sossegadinhos, porque agora, inclusive, eu vou abrir o meu motel, barra cabaré, barra sexy shop, aqui no Mayer, vai dar um upgrade na vida deles. Gabi, eu vou poder fazer a quinta gay lá? Não, né, gente? Não pode fazer, porque vai o quê? Caracterizar como o antigo Mayer. Eu estou agora lançando, fundando, construindo um novo Mayer. Beijo. Ó, você vai pagar as dívidas do Caldeirão, né? Cacalaro. E depois vai depositar a minha grana, né? Lolo, lógico. Gente, é mentira dela. É sete. É mentira. Quando ela fica gaguejando assim, é porque é mentira com essa piranha. Quem é que tá gaguejando? Que é caô? Morte, morte a Faltiani. Morte, Faltiani. Gente. Peraí, peraí, calma, calma, vou falar, estou falando a verdade, não estou nem gaguejando, não posso errar o texto, porque se eu gaguejar, vai dar a intenção que é outra coisa. Olha só, estou aqui para fingir então perdão, desculpa, o que eu mais queria era vir para o Mayer, vir para essa família, me sentir acolhida, amada, pelo elenco, pelo público, pela plateia. Se vocês me receberam, o canal, obrigada, gente. Não, peraí, Jessica, olha só, eu tô achando que agora ela tá falando a verdade, hein? Tá falando sim, sabe por quê? Eu conheço esse lindo direito dela que pisca, pisca e brilha quando fala a verdade, olha aqui. Gente, como é que pode uma pessoa com esse cabelo tão lindo falar mentira? É alisado, amor, é mega ré essa porra. Silêncio, rachas! Gente, que isso? Silêncio! Eu perdoo você, Gabi, eu ainda sou o rei disso aqui. Está perdoada, mas vai ter que me contar onde fez essa escova de quiabo. Eu vou te levar para fazer de graça.